Nós estamos aqui no seminário São Pio X, onde acontece o décimo encontro da igreja na Amazônia. Um encontro que reúne 38 bispos que atuam na região. Irmãos que se reúnem para discutir os problemas da Amazônia e debater soluções. Pessoas, bispos que vieram muitas vezes de longe, mas que se reencarnaram na realidade da Amazônia e hoje são importantes sujeitos nas lutas sociais. Como é o caso de Dom Luiz Ascona, que está aqui ao meu lado e é bispo da Prelasia do Marajó. Dom Luiz, conte um pouquinho para a gente a sua experiência. O senhor atuou há 27 anos aqui na Amazônia. Conte um pouquinho para a gente da sua experiência. Efetivamente, tem sido 27 anos de aprendizado. Considero que foi uma decisão prematura do Santo Padre, nomeando-me depois de dois anos, como bispo do Marajó. O processo de inculturação deveria ter sido mais aprofundado, deveria ter sido mais trabalhado e não aconteceu. A partir de 25 anos até hoje, bispo do Marajó, eu vejo que o contato com o povo, com as problemáticas sociais, e me tem feito crescer até mudar da condição de ser bispo, não que não me estivesse engajado nas questões pastorais sociotransformadoras, mas me deu uma visão profética para interpretar a realidade a partir da Escritura do próprio Deus e para me comprometer com ela. Compromisso que não foi fácil, nas primeiras tentativas, sobretudo na luta contra o tráfico humano, também de menores, até a Guiana Francesa, Suriname, Espanha, Itália, etc. A gente tinha a sensação de ser um trabalho sobre areias movedizas, que em qualquer momento podias afundar. Isso me produce uma impressão nova. Nunca na minha vida pastoral de sacerdote e tampouco de bispo, tinha experimentado a sensação de estar sozinho. E estar sozinho diante da possibilidade da morte. De fato, pessoas me comentavam, tenha muito cuidado, Monsenhor, porque são grupos muito perigosos, estão bem organizados e têm uma potência econômica incrível. Tudo isso me teve que levar e me levou, efetivamente, aos pés de Jesus Cristo, numa oração forte que foi a que me deu. A perseverança num caminho que transformou verdadeiramente a minha condição de bispo. Eu bem poderia ter sido um bispo até bom, até elogiado por muitas pessoas, porém, não teria sido fiel ao mandato de Jesus de anunciar o Evangelho com todas as consequências. A partir dessa experiência, eu compreendi muito bem que Espírito Santo e compromisso na história estão essencialmente vinculados e que se o ministro do Evangelho, eu, em concreto, o bispo, não era capaz de fazer essa junção na minha existência e na existência da minha prelazia, eu era um fracassado, eu tinha renegado a fé e era pior que um pagão. Isso me levou a uma satisfação enorme, sobretudo a experiência da liberdade. Ser livre, com a liberdade que Cristo nos deu, foi uma das experiências máximas que eu tenho tido ao longo destes 25 anos como bispo no Marajó. Liberdade para proclamar a verdade. Em mim, com muita evidência, se realiza aquilo que Jesus diz no Evangelho. A verdade vos libertará e a verdade tirada do suor, da perseguição, da possibilidade de derramar o sangue é a liberdade mais pura que se pode experimentar nesta vida. A partir daí é que a gente, lógico, com a ajuda de Deus, em a qual, porque sou um homem covarde, eu não teria feito absolutamente nada, a gente se convenceu com plena convicção de que este caminho era irreversível, que estava começando a dar passos numa direção em que não tinha retorno e que o único retorno seria a resurreição e a vida eterna e como passo a morte. Esta profunda experiência me tem levado também a um tipo de prega sámate diferente. A gente compreende que uma coisa é falar desde a teologia, desde a exegese, outra é falar desde a praxis ou a prática pastoral ou conhecimento pastoral, desde a organização eclesial e outra é falar como testemunha, é falar como profeta. Essa dupla realidade distingue perfeitamente qualquer outro tipo de pregação. E é nessa alegria que a gente vive, entregando-me dia a dia, noite a noite, por um povo abandonado completamente pelo Estado, porque é um povo desprezado, um povo anulado, um povo que é além mesmo da sociedade, poder lutar por ele, poder, talvez, um dia morrer por esse povo que Cristo me encomendou, para mim seria o fecho melhor, o final perfeito do meu Ministério Episcopal. Agora, Dom Luiz, é um trabalho que o senhor começou, começou ainda muito pequeno, mas que ele está rendendo bons frutos, quer dizer, a gente vê que já em outros lugares, por exemplo, a Comissão de Justiça e Paz já está se expandindo, então para outros lugares essa luta também vai ser levada a fim de combater esse mal tão grande da sociedade que é o tráfico de pessoas. E, efetivamente, eu não imaginava como esta pequena onda que começou a nascer no fundo do Marajot tomasse as dimensões que está tomando. Por exemplo, a CPI do ano 2009 contra a exploração sexual de menores no Estado do Pará nasceu praticamente do grito desgarrado de Dom Erwin, de Dom Flávio Giovenale e meu, pedindo, por favor, atenção às crianças e aos jovens que estavam sendo vendidos e traficados como coisas no maior desprezo da dignidade humana. A partir do nosso grito é que verdadeiramente aconteceu a CPI em 2009, que teve tanto influxo social, tanta importância para a transformação da mentalidade, de uma mentalidade passiva, uma mentalidade de armário fechado, onde o morto está, mas ninguém abre a porta. Esta CPI teve o mérito de abrir a porta do armário e caiu o cadáver diante de todo o Pará. A constatação de que em cinco anos, possivelmente, 100.000 crianças e adolescentes foram estuprados, violentados sexualmente, desprezados no mais íntimo do seu ser, foi realmente uma de tantas realidades positivas que teve esta ação da CPI contra a exploração sexual de menores, mas não ficou aí. A partir daí, por exemplo, o próprio Arnaldo Jordi, que foi o relator, assim como a irmã Enriqueta, comprobaron, eles foram os protagonistas desta CPI, que se não se trabalhava também na questão do tráfico humano, se deixava na lacuna uma área importantíssima, na luta pela defesa dos adolescentes e dos nossos jovens no Pará. Daí nasceu, por exemplo, aqui no Pará, daí mesmo, dessa mesma raiz, dessa mesma pequena onda que nasceu no Marajó, esta outra CPI contra, perdão, sim, contra o tráfico humano dentro do Brasil e também para o estrangeiro. E até por meio do Arnaldo Jordi, a comissão também da CPI no Legislativo, na Câmara Legislativa, que tem também outra CPI contra o tráfico humano. Muito obrigada, Dom Luiz Ascona, por suas informações. E é isso, Marcos, pessoas que nos assistem, telespectadores que nos assistem, esse encontro dos bispos da Amazônia, da Igreja da Amazônia, possibilita esses discursos, esses outros encontros, como Dom Luiz Ascona vai estar discutindo com representantes da Comissão de Justiça e Paz. E a gente volta amanhã com mais um programa às 10 horas da manhã, é a Rede Nazaré de televisão no décimo encontro da Igreja na Amazônia.